Bom, a Escola Técnica Antônio de Pado Cardoso, conhecida como Ginásio Industrial aqui de Batatais, teve três TVs e uma maleta de acessórios para manutenção de máquinas mecânicas de grande porte furtados. A subtração dos itens ocorreu na madrugada desta sexta-feira. Inclusive, entrei em contato com a assessoria de imprensa da escola e retornaram o e-mail dizendo que a direção da unidade já fez o boletim de ocorrência, os equipamentos serão repostos a partir de abertura de sindicância interna. Ninguém se feriu durante a ocorrência e pedimos então a vocês que nos acompanham nas redes sociais, na rádio, que se tiver alguma informação sobre os itens, entre em contato com a Polícia Militar através do fone 190. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, rádio e TV Claretiana.